Número 1, há um, à minha frente há um carro com 4 riscas, outro para a vés, ali continuam a ter muitas chamas, também há chamas deste lado, vou apontar agora para a frente, também há chamas deste lado, tenho que fechar o vidro, está muito calor, muito calor aqui, estou a apontar para o lado, mas a olhar para a frente não se vê nada, acabou a pesar-me um carro, não sei, 120, 120 e muito, ele também está a acelerar. A 1km, a 1km, está-me agora hoje o PSD, estou aqui, não vejo nada, espero que ninguém pare, isto é uma situação que eu não estava à espera de apanhar quando comecei a gravar este vídeo, 750 metros, mais fogo, as labaredas passam de um lado para o outro da autostrada, deles, e aqui o cenário é diferente.